Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, mais uma edição de Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, boa noite. Sexta-feira, 2 de janeiro de 2015. E eu estou aqui para o nosso compromisso, sempre às sextas-feiras, às 18h30. Sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário e aqui nós somos parceiros. Vou te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. O primeiro de 2015. Ladrões levam a pior durante assalto a uma padaria. Ocupação social das áreas violentas. Como será essa ocupação? Será que vai resolver o problema? O vice-governador César Colnago vai falar sobre o assunto. Paulo César Gomes também participa dessa conversa. Você vai ver tudo isso agora. Fiquem seguros porque o Segurança Máxima está no ar. Sexta-feira, 2 de janeiro de 2015. Esse é o primeiro Segurança Máxima de 2015. Começamos o ano cheio de boas expectativas. Várias vezes manifestamos aqui nossa preocupação com a falta de ações efetivas na área de segurança pública. Reclamamos sempre algo que põe a fim à violência constante em alguns pontos específicos da Grande Vitória e cidades do interior. O governador Paulo Artung anuncia a ocupação social dessas áreas violentas. A promessa é uma solução para o problema que a cada dia se agrava. Vamos conversar com o vice-governador César Colnago sobre esse assunto no programa de hoje. É para daqui a pouco. Dois assaltantes invadiram uma padaria no bairro Santa Fé, em Cariacica. Os malandros deram azar porque tinha um policial militar, a Paisana, dentro da padaria na hora do assalto. E ele reagiu. Olha só. Michael Nádio, do Nascimento Costa, de 20 anos, e Jonathan Ferreira, do Prado, de 24, foram presos em uma tentativa de assalto a uma padaria no bairro Santa Fé, em Cariacica. Pelo menos quatro suspeitos participaram do assalto. O que eles não contavam é que dentro da padaria havia um policial militar à Paisana. Ele deu voz de prisão a Michael e acertou de raspão Jonathan, que dava cobertura do lado de fora. O policial é um soldado de apenas 20 anos que não quis se identificar. Ele contou como foi a ação. Eu saí do local aí, um indivíduo, um indivíduo, ele com uma pistola em mãos aí, eu não sou assalto, contava saindo do estabelecimento. Aí, nisso, eu já dei voz de prisão, me identifiquei como policial militar. E o mesmo aí, esse indivíduo semelhante, ele se jogou atrás do balcão, onde tinha duas funcionárias. E para evitar uma troca de tiro no estabelecimento, busquei abrigo aí fora do estabelecimento. E esses dois emelhantes aí, quando eu me deparei com eles, eles pediram aí para eu retornar para o estabelecimento. E um aí fez menção de tirar uma arma de fogo da cintura. E ao ver essa menção aí, temendo a injusta agressão aí por parte deles, eu revidei efetuando três disparos aí, que veio atingir um dos meriantes aí, acertando ele na região do braço. Os outros suspeitos estão foragidos. Já os presos foram levados para o DPJ de Cariacica. O carro usado no assalto também foi recuperado. É esse Fiat Palio que, segundo a polícia, é roubado. A arma usada no crime também foi apreendida. Uma pistola que, apesar da semelhança, é falsa. Após prender dois suspeitos e sair ileso, o jovem soldado falou da importância do treinamento. O governo aí investiu bastante no nosso treinamento. E eu posso dizer que se não fosse treinamento aí, não teria como ser essa situação aí ileso. Graças a Deus aí não aconteceu nada com a minha pessoa. O que me impressionou nessa matéria, além da reação positiva do policial militar que estava dentro da padaria, foi a fala final dele, informando que reagiu bem porque o governo do Estado investiu muito no treinamento e aperfeiçoamento dos policiais. Há, na verdade, um tripé muito importante para os homens da segurança pública, que é treinamento, investimento e vencimento. É isso. Ocupação social das áreas violentas. Como será isso? O vice-governador César Colnago vai falar como será. Isso é para daqui a pouco. Fiquem seguros. De volta com o Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência, Deise Gomes, que se liga no Segurança Máxima no bairro Vila Rica, em Cachoeira de Itapimirim. Deise, muito obrigado pela sua audiência. Comunidade, sempre manifestamos aqui no Segurança Máxima especial preocupação com a falta de ações efetivas das polícias, em particular, agindo em áreas de constante violência nos municípios da Grande Vitória e em alguns municípios do interior do Estado. Estou pensando que essa nossa preocupação será amenizada. O governador Paulo Artung assume o governo anunciando que as áreas de constante violência serão alvos de ocupação social. Aí, o que nós queremos saber, como serão essas ocupações sociais das áreas de violência? Será que elas serão a solução para o problema? Tentei trazer o secretário André Garcia, que continua na Secretaria de Segurança, mas a assessoria de imprensa ou de comunicação disse que foi impossível a vinda dele. Foi então que eu fiz contato com o vice-governador César Colnago, que será o responsável pela integração social no governo do Estado, e ele aceitou vir ao Segurança Máxima falar sobre esse assunto. Vice-governador, boa noite. Muito obrigado pela sua vinda ao Segurança Máxima. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui, falando já com a comunidade. Eu estou sabendo que essa é a sua primeira entrevista no cargo de vice-governador. É a primeira entrevista no veículo, né? Lógico que lá no Palácio, ontem e hoje, já falamos com todos os veículos, mas vindo a um veículo é um prazer e ia ser um hábito que eu gosto de ter, de estar aqui junto, porque aqui é o momento também de a gente fazer uma coisa fundamental na área pública, que é conversar com a população e, evidentemente, ouvir também da população essa interação para que a gente possa estar cada vez mais aproximando o Estado de sociedade. Os governos são passageiros. O Estado é fundamental para o estabelecimento de políticas, independente de qual o governo esteja naquele momento. E a sociedade tem que ser, na verdade, o grande comandante. O governador hoje falou que, na etimologia da palavra servidor, é servir aos deuses. E os deuses é o cidadão. É o cidadão, é o povo, é a nossa população. Vice-governador, a gente sempre tem manifestado aqui essa preocupação de algumas áreas, alguns pontos específicos, serem constantes palcos de violência, meses após meses, semanas após semanas. Aí já houve o Estado presente, que me parece que ficou claro que não resolveu o problema. Mas agora vocês anunciam com muita propriedade a ocupação social dessas áreas de violência. Começa dizendo para a gente como vai ser a sua ocupação e o que ela prevê. A grande verdade é que é um desafio nacional. Você ter a integração das políticas sociais, da escola que está lá no bairro, as amaldiões visuais ou das regiões. Eu já fui secretário da Educação em Vitória. Tem escola, tem pré-escola. E é um ponto de concentração importantíssimo. Geralmente tem a unidade de saúde ou um PA, como é chamado hoje, um ponto de atendimento ou uma UPA. Você tem equipamentos diversos naquela região. Às vezes tem o centro de referência da ciência social, que é o CRAS. Mas eles funcionam como que fossem autóctones, independentes. E não se comunicam entre eles. A ideia é integrar as ações das políticas sociais. É por isso que o governador me designou como coordenador da área social. E trazer para a discussão que diz respeito aos problemas dos bairros que têm mais conflitos, gerando muitas vezes violência. Trazer não só o equipamento, o aparato policial do Estado, mas principalmente políticas sociais e de forma ampla. Além da saúde, da educação, o esporte. A escola tem que se interagir mais com o esporte. Por que não ocupamos as escolas no final de semana? Experiência que nós já temos algumas aqui no Estado. Mas como é que torna isso uma prática desses territórios, chamados de territórios mais violentos? Até usando a escola como área de permanência diária e durante todo o dia, dos alunos. Para exercício da atividade física, de lutas, de vários tipos de modalidades de esportes individuais ou coletivos, da cultura, da música, do teatro, da expressão de um saber que é o saber da arte. Por que nós não pegamos a arte para amenizar esses conflitos? E principalmente também políticas de formação no campo do trabalho, da capacitação dos jovens. Ou seja, é ofertar aquilo que está na Constituição, os direitos individuais e coletivos, para que aquela sociedade não se sinta excluída, não seja excluída. Evidentemente que isso não é uma tarefa fácil, não é fácil. Mas é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. E aí, por que o nome é ocupação social? Porque muitas vezes, por ausência da figura de políticas públicas do Estado, aí o Estado interpretado como política municipal do Estado ou federal, o território foi ocupado muitas vezes pelo para-Estado, pelo tráfico. Como é que reverte isso? Isso não reverte com bravata e nem só com polícia. A gente, na verdade, põe uma carga muito pesada sobre a polícia militar e costumeiramente a gente tem visto os comandantes dizendo outros atores precisam entrar nesse cenário, porque não nos cabe só a polícia militar. Então, a ideia, nós vamos materializar o programa, vamos escrever, vamos visitar algumas experiências. Eu estava agora conversando com uma pessoa que é de Alagoas, que mora no Rio, mas que conhece bem a experiência de Pernambuco. Vamos visitar o Rio de Janeiro, vamos visitar alguns programas. para que, através dessa integração, de trazer o campo das políticas sociais para próximo desses territórios, possamos depois, inclusive, articular com os prefeitos. Fundamental. Nós não vamos estar atuando nos municípios da região de Vitória. Vamos estar articulando com eles, porque tem funções também, seja no campo da segurança, ou de forma até mais ampla. A iluminação pública, um bairro limpo, um bairro cuidado, é um bairro humanizado. Por exemplo, um parque municipal, isso eu conversando com o governador Algo recentemente, ele falava, olha, o município de São Paulo nos últimos anos receberam mais de 100 parques de iniciativas, seja do município de São Paulo, na gestão anterior, até porque o prefeito que lá está só tem um ano e pouco, e essas ações são ações que demandam um certo tempo, e isso ameniza muito. Se a juventude tiver uma escola que se atrai, aí tem a escola viva. Nós queremos as experiências das escolas em tempo integral, com o professor, o mesmo professor, sair daquela correria de uma sala de aula para outra escola, nós vamos formatar, o Haroldo vai estar à frente desse projeto. Quer dizer, se nós tivermos inovação e sabemos criarmos coisas novas para que a escola seja atrativa, para que o direito à saúde seja garantido, para que o esporte e a cultura tenham um papel fundamental, inclusive de outras inteligências, que às vezes o garoto não é muito inteligência nas ciências exatas, na matemática, mas tem inteligência, por exemplo, na área do esporte ou na área da cultura, das artes. Isso tudo tem que ser potencializado e essas vocações têm que ser tratadas pela política pública. Qual é a expectativa de vocês de a gente já começar a ver essa implantação e essa mudança? Isso é para esse ano logo? Porque o que o governador disse é que ele está com todo o gás. Nós estamos com gás e nós estamos determinados a fazer rápido. Agora vamos materializar nesses primeiros dois meses, escrever esse projeto, visitar algumas experiências, até porque essas ações, de certa forma, elas existem lá. O que falta é integração, colaboração, e articulação. E aí, a experiência do Rio ouvindo um pouquinho o coordenador de lá, é fundamental, desde o vice-governador, do governo, do governador e os secretários, está ouvindo a comunidade, está conversando com o comerciante, com o líder religioso, com quem naquele bairro, naquela região, conhece a realidade. Outro dia, eu estava em Terra Vermelha. E um comerciante falou assim, César, uma das questões para melhorar a situação nossa aqui, é uma saída diferente para o bairro, que não é essa só que passa aqui. Que sai no viaduto ali. Que sai no viaduto. Isso facilita um pouco a entrada e saída do bairro, isso vai melhorar a nossa segurança. Quer dizer, tem que ir lá ouvindo. Às vezes são coisas mínimas. É, e muitas vezes, assim, o saber popular ajuda muito. Nós não podemos, não sei se ele está absolutamente certo, mas eu não posso deixar de ouvi-lo. E de ir lá, tecnicamente, com a equipe técnica, falar, isso tem sentido. Me lembro de uma drenagem aqui na descida do Rumão, em que o comerciante, que 30 anos enfrentava a enchente, falou assim, essa caixa aí não vai dar no dia que vier a enchente. E o engenheiro falou assim, você não é engenheiro para falar isso? Pois, no dia que choveu, é o Getúlio, comerciante ali do Rumão, na entrada do Rumão. No dia que choveu, ele tinha razão. Ele tinha razão. Deixa eu te perguntar, o governo mantém dois secretários que são mais ou menos ligados, um diretamente ligado, que é o secretário de Segurança, André Garcia, que permanece, e o Eugênio Ricas, da Sejus. É importante por que fizeram um bom trabalho e tem expectativas de um bom trabalho? Por que essa permanência? Porque, primeiro, são dois bons técnicos, dois secretários que mostraram resultados. Segundo, eu acho que essa área da segurança, juntamente com a área da agricultura, foram duas áreas que não tiveram muita interrupção. As coisas mais ou menos continuaram nos investimentos necessários e obtiveram resultados, tanto uma área como a outra. Toco na agricultura, que eu conheço bem, já fui secretário de Estado da Agricultura. E, tanto no sistema prisional, apesar que se criou um déficit, e nós vamos tentar corrigir esse déficit, mas eu estive fora do Estado e ouvi elogios que o nosso sistema prisional melhorou muito no período que o Paulo esteve à frente do governo. E, na área da segurança, os índices vêm caindo. É preciso cair muito mais. Então, o time que está dando certo no semestre. Governador, terminou o nosso tempo desse bloco, eu gostaria da sua permanência no próximo bloco, que não vai ser tão longo, pode ser? Pode ser. Então, tá. Comunidade, a gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente volta já já e continua falando com o vice-governador, César Colnago. É para daqui a pouco. Fiquem seguros. De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência. Neide de Oliveira, que se liga no Segurança Máxima no bairro Santo Inês, em Vila Velha. Neide, muito obrigado. Continua no estúdio de Segurança Máxima o vice-governador César Colnago. Ele veio no bloco anterior, nós falamos sobre ocupação social das áreas de violência aqui no Estado, na Grande Vitória, enfim, nos municípios do Estado. E agora, nesse bloco, ele continua conosco e também o parceiro Paulo César Gomes. Boa noite, companheira. Seja bem-vindo. Como é que foi de ano? Foi bem, graças a Deus. Muito bem. Vice-governador. E aí, Paulo César. Felizão novo para o senhor. O senhor também, tudo de bom. Tem a lista aí nessa nova empreitada no nosso Estado. Obrigado. Vice-governador, falamos no bloco anterior sobre ocupação social das áreas violentas, mas nesse bloco, queria lembrar, eu sei que não é específico da sua área, mas como o senhor é de integração social, conhece bem. Conversamos aqui há um tempo atrás com um especialista e ele dizendo, olha, às vezes os governos ficam preocupados demais com a polícia de prevenção e investem até exageradamente nessa polícia e a polícia de repressão, que no caso a polícia civil, vai ficando capenga. Como é que o senhor vê isso? A repressão acaba sendo muito importante, porque se o camarada tem alguém prevenido, mas sabe que não vai ser punido, como é que o senhor vê e como é que esse governo vai poder cuidar dessa questão? Na verdade, o ilícito, aquilo que está fora da lei, aquilo que está fora da convivência social, tem que ter autoridade. A autoridade do Estado e a mão do Estado que cuida disso é a segurança pública. Isso não pode subiar, não pode ter diversão. Tem que ser muito clara. Não pode ser muito flexível. Não pode, tem que ter autoridade. Eu conversava até recentemente com o ex-secretário de Santa Catarina e ele falou, César, a autoridade da polícia é fundamental. Polícia capacitada, uma polícia treinada, uma polícia equipada, valorizada, que com certeza aquele que cometeu o ato ilícito, o errado, ele seja tomado as providências no sentido de proteger a sociedade. Isso é fundamental. As ações de prevenção, fundamentais também. Então, eu acho que a gente tem que ter um... Esse é um assunto muito complexo. Não é só uma ação. Inclusive, a gente tem que pegar como exemplo a Copa do Mundo. Quando o governo federal, não se omitindo, entra na questão da segurança... Faz uma ação integrada. Faz uma ação integrada de polícia federal, polícias militares, guarda nacional e guarda municipal, pode ver que o resultado, nesse sentido, fora do campo da Copa, foi um sucesso. Vou fugir da Copa para lembrar aqui o show de Paul McCartney. Paul McCartney. Perfeito. Aquela integração funcionou muito bem. Precisamos de ter a participação do governo federal, tanto no financiamento dessas ações, seja na questão prisional, seja na questão de segurança, e precisamos, com certeza, da presença da polícia, porque aquele que está cometendo o início e o erro, esse tem que ser repreendido. Paulo César, o homem é da integração social e você fala muito nessa possibilidade da integração das forças, das inteligências da polícia civil, da polícia militar, isso que ele estava falando. O nosso vice-governador César Conalco tem muita experiência administrativa e executiva também e ele é responsável por essas ações estratégicas no nosso estado e conhece todos os assuntos. Mas o assunto, nosso vice-governador, a polícia civil, ela teve um investimento muito pequeno para apuração de crimes. A polícia militar tem dado uma resposta muito boa em relação à parte preventiva, mas a polícia judiciária precisa de um aparelhamento melhor, um contingente de policiais investigativos melhor e a gente não vê isso. Por exemplo, o senhor estava falando em terra vermelha, terra vermelha em torno de 50 mil pessoas, lá não existe uma delegacia de polícia civil, existe uma companhia da polícia militar e a delegacia responsável por vários bairros na região, até Ponta da Fruta, é a delegacia de Novo México. E a gente vem cobrando aqui, né, Leonese, várias vezes sobre a instalação de uma unidade da polícia civil exatamente por reivindicações dos moradores dessa região. Há um projeto do governo para a instalação da polícia judiciária nessa região? Na verdade, e aí cabe mais ao secretário de segurança, mas como nós vamos estar coordenando a inserção do social, nós vamos estar discutindo esse diagnóstico. Pode ter áreas que de repente... Faz parte da ocupação social. Faz parte, você precisa também de levar um equipamento melhor, seja da polícia civil, seja da polícia militar. Mas eu queria também dizer que investir, e eu conversei isso muito recentemente, até como estive em São Paulo, na imersão que o nosso governo, né, na época ainda não empossado, o governador Paulo Arturo fez conosco, eu fiz uma visita ao Alckmin e nós conversávamos da importância que tem a polícia técnica, a polícia de investigação, porque você vai num bairro, a 99% da população é trabalhadora, são pessoas honestas, corretas, tem uma infiltração mínima de pessoas que fazendo, armando coisas erradas, a margem da lei. Então, assim, é preciso ter... a investigação é um elemento importante. E nós precisamos ter gestão. Por quê, Paulo César? Nós precisamos fazer mais com menos. A gente tem que dar mais resultado sabendo que recurso público que vem dos nossos impostos não está sobrando, nunca sobra. Então é preciso ter mais eficiência, mais eficácia, mais resultado com menos recursos. Mas é preciso cobrir todas as áreas. Não dá para você, de repente, não ter um equipamento necessário para que dê segurança à população. Isso vai ser feito um diagnóstico. E o senhor falou na entrevista anterior, uma coisa muito importante é o esporte. Nessas regiões onde eu acabei de mencionar com o senhor, não existe um trabalho de esporte para a comunidade, porque ali o senhor colocando um esporte para todos, exatamente vai até afastar dos jovens do crime. E o que a gente não viu e não está vendo atualmente. O jovem não pode ser capturado pelo crime, pelo tráfico. O jovem tem que ir para o esporte, para a arte, para a cultura, para a escola. Tem que se ocupar positivamente. Positivamente, até porque eu sou fruto de uma escola pública. Eu nunca estudei em uma escola particular, por exemplo. E nasci no interiorzinho que a escola pública me propiciou até a pós-graduação. Nós precisamos de oportunizar igualmente para todos. Ouvi hoje uma frase lá na pós que anotei. investir sem gerir, não faz sentido. Hoje eu vi um policial que reagiu a um assalto numa padaria, policial militar que estava apaisando, acabou prendendo. E ele, quase no final da fala dele, disse o seguinte. Olha, eu consegui reagir positivamente porque fui muito bem treinado com as ações do governo. Então, há um tripé que é muito importante nessa área dos homens de segurança, governador. É treinamento, investimento e vencimento. Esse tripé o governo tem que ter sempre em mente para que tudo vá bem. Quero fechar esse período perguntando o senhor o seguinte. Estamos com um médico desaparecido, que é seu colega de profissão. Foi seu professor, eu fiquei sabendo. Doutor Roberto Gomes, sumiu em São Paulo. Hoje já se fala, inclusive, em trazer essa investigação aqui para o Espírito Santo, com a delegacia que é muito bem dotada, que é a DAS, mas eu sei que o senhor foi um dos vetores importantes, autores importantes nessa ação, lá gerindo junto ao governo do Estado de São Paulo. Mas continua sumindo o nosso cidadão, sumido. Olha, eu não estou com muitas informações recentes. Eu estive falando com o secretário de segurança aqui do Estado, o secretário de São Paulo. Depois, na visita que fiz ao governador, tocamos nesse assunto, ele ligou para o secretário e ele colocou todo o efetivo, ele tem uma delegacia que cuida desses desaparecimentos, que infelizmente não são poucos, ele estava me contando. São Paulo é 300, 200. Então, assim, ele estava dizendo, nós colocamos todo o nosso efetivo, eu pedi que ajudasse a divulgar mais, inclusive na própria mídia, porque o professor Roberto é uma pessoa que a gente conhece muito. É um patrimônio capixaba. É um patrimônio, uma sabedoria muito grande na área do câncer, da oncologia, e eu trabalhei muito tempo no Santa Rita, né? Eu já fui médico, depois de formado, trabalhei no Santa Rita. E a gente espera que esse caso seja solucionado, a gente está vendo. Eu estou sem muitas informações. O deputado Gilson Lopes, o Gilcinho, tem participado dessas investigações. Senhores, infelizmente, acabou o nosso tempo. Vice-governador, muito obrigado pela sua disponibilidade em conseguir essa máxima. Esse aqui é um canal que a gente vai poder conversar outras vezes nessa área de integração social. Meu amigo Paulo César, tenha um bom fim de semana. Obrigado, vamos pedir a Deus que sempre nos ajude e nos oriente. Ok. Comunidade, você sabe que aqui no Segurança Máscara Record News você pode interagir conosco e que nós temos vários canais de comunicação com você. Então, confira aí quais são esses canais e faça contato com a gente. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnewses.com.br, curtir nossas páginas nas redes sociais, facebook.com.br, recordnews.es, twitter.com.br, recordnews.es e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34345723, 34345724 ou ainda entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 999276943. Viu? Fácil demais. Vários canais. Então, faça contato com a gente. Olha, comunidade, estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Eu vou, mas sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aqui às 18h30. Mas continue ligado porque vem aí o Hora News com Mariana Gotardo e você já sabe. Se continuar ligado, você vai ficar bem informado. Início de ano, um ano novo, e aí lembro Paulo Coelho que disse o seguinte, imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. E fiquem seguros.